Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou com a minha prima Camille do canal Camille Ferron Oi gente, e a gente veio fazer um desafio super legal que é colorindo slime com 3 cores Eu estou muito ansiosa, as cores que a gente tem não são muito bonitinhas, então não vai dar muita sorte E gente, quem pegar o verde cocô eu acho que não tem muita solução Bom, a gente tinha no lugar desse um azul super lindo, maravilhoso, bonito Só que euzinha fiz um slime azul, aí acabou a tinta Aí o que aconteceu? Eu e minha mãe fomos tentar fazer um azul, não deu muito certo Não deu muito certo, ficou um verde cocô, né? Então quem pegar não vai ter muita sorte Olha aí galera A Camille que vai pegar Eu não, pode ficar, pode tomar de volta Não, obrigada, você pode ficar com ele, nossa, dois de graça Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal E no da Camille, que está aqui em cima dos cartas de link na descrição do vídeo E ativando o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá Acabando esse vídeo, você vai passar lá no canal da Camille, porque vai ter também um vídeo de slime Então bora lá Bom, como é o desafio? A gente vai vendar os olhos É tipo colorido com três cores Se você não viu o que eu fiz com a minha mãe, mas colorido com três cores normal Está aqui em cima dos cartas de link na descrição do vídeo A gente vai botar a venda e vai sortear três cores E vai ter que fazer a slime com essas três cores A gente tem um ativador aqui, que a gente já deixou pronto As colas e o de estrelinha A minha mãe teve uma ideia Quem pegar o verde cocô, tipo, se pegou essas duas coisas, o verde cocô O único que vai aparecer é o verde cocô, eu acho Então tem direito à estrelinha Quem tiver o slime mais feio vai ter o direito à estrelinha para melhorar um pouco o slime E sim, e vão ser duas coisas que vocês vão ter que votar para qual está o melhor slime Um, a cor e a textura Porque se o meu, ele estiver bonito e com uma textura boa, eu ganho Se o da Camille estiver bonito e com uma textura ruim, ela perde Vamos lá que eu vou ganhar esse desafio Gente, votem em mim aqui embaixo, falem que o meu está melhor, mesmo que eu não esteja melhor Então tá bom Então bora começar? Quem vai começar? Você? Pode começar você Pode começar, você é a dona do canal Gente, agora eu vou embaralhar todas as colas, porque a Duda já sabia a ordem Então pra ela não pegar o slime dela e ficar bonito, eu vou embaralhar Fecha os olhos Que nervoso Seu slime vai ficar muito feio Ah, Camille Calma, calma Mãe, não vale trocar de tampa Vale? Vale? Não vale A Camille tá trocando de tampa Olha lá, ela tá trocando de tampa Também vou trocar de tampa, você vai ver Ah, não vale Pô, não vale A Camille é muito boa Vai logo, Camille, não aguenta esperar não Calma, querida, vocês estão muito... Vai Tô com medo Essa Essa E Essa Ai, graças a Deus, ficou boa Aleluia, Senhor, eu juro que eu não olhei Ô, pô, 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 sai Não vai adiantar o quê? Como assim? Agora só sobrou as três pra mim Ai, ficou essas três pra ela Oh, my God Gente, a Camille vai ter direito a estrelinha Olha só, eu não tive sorte Eu peguei preto Mas preto E verde com cor Sabe o que pode acontecer? Vamos torcer pra que no final fique tudo preto Porque se ficar preto, gente, slime preto é bonito Ah, você tinha trocado Malignamente Ah, só que eu não adianto nada Pode ir? Gente, essa rosa tem glitter As cores que eu tirei foi rosa E esse rosa, ele tem glitter Muito bonito Puxa, eu tô jateada Tomara que fique tudo preto O meu? É, o meu tem chances de ficar marrom Vai ser um slime de Nutella Quem nunca fez um slime de Nutella? Vermelho Eu tô chateada Tô até triste Bonito, vermelho, vermelho Lindo, vai ficar lindo Misturado com verde, cocô e preto Maravilhoso Ai, meu pai Vou jogar só um pouquinho do verde, cocô Posso jogar só um pouquinho, né? Não tem que jogar tanto não Tem que jogar tudo? Todos, acho que tem que cair tudo Ai, poxa Mamãe, posso botar o meu? Olha isso Meu vermelho tava lindo Mas, gente, não tá tão feio Igual parecia Ah, a Duda querendo ver o lado bom da coisa Onde eu não tenho Agora Então, galerinha Agora eu vou colocar o meu amarelo Olha que lindo esse amarelo, gente Uou, que lindo Amei esse amarelo Olha que cor linda Ele parece meio amarelo dourado Né, mãe? E eu vou deixando assim, ó Ele cai bem Porque eu não roubo igual a Camille E uma cara dela, mãe Hashtag chateada Foi Nossa, olha, é rosa Posso pôr o verde? E agora eu vou pôr esse verde Ele é muito bonitinho Nossa, se tivesse azul Eu pegaria as cores do Brasil Quer um verde, não? Obrigada Já tem um aqui, querida Muito obrigada Você é muito boazinha Eu sei Você é muito legal Tá, mas não precisa Tô aqui chateada Aqui pensando no meu verde Gente, agora eu vou botar o preto Deus queira que isso fique tudo preto Ai, o preto parece um azul marinho, olha Ai, que lindo É lindo Vou cobrir esse verde cocô todo Pronto, agora eu tenho que misturar, né? É Pode? Duda, mistura o seu aí Não sei que cor vai dar Vai dar verde cocô Ah, ficou verde Não ficou um verde bonito Ficou um verde panta no mar Ficou bonito Saiu quase o verde cocô Pô, mas o seu verde cocô tá muito mar feio Gente, ficou assim o meu, ó Não ficou um verde muito bonito Eu posso tentar colocar mais ou menos de duas cores Pra melhorar? Posso Vai tentando Vai empurrando a sua cola aí até sair Eu vou colocar mais Conta, Camila, mistura o verde Agora eu vou misturar Eu não faço ideia da cor que vai ser isso aqui, né? Hummm Agora vai ficar tudo preto Tá ficando marrom café Acho que ficou melhor do que eu vejo o que eu falei Comei Pelo menos tá preto Não tá preto, tá marrom Ah, não tem mais jeito não É, não tem mais jeito Depois que me escuro Agora vamos fazer o slime Peraí, meu Não, eu posso tacar os glitters É agora que taca? Pode tacar É, o glitter é antes Pô, eu também tenho que tacar direito Eu posso, mãe, tacar um pouquinho? Não, só quem pegasse o verde por favor Por favor Por favor Por favor Deixa Mãe, eu posso? Eu não tacar Não posso? Não Você, você Ela é malvada, gente Não torce pra Camila Torce pra mim Mas o meu verde até ficou bonito É, o seu verde tá bonito Olha o meu aqui Até escondeu o brilho das estrelas A culpa não é das estrelas Eu acho que tem pouco ativador Pouco não Tipo, pouco bicarbonato Posso botar, mãe, o ativador? Vai botando aos pouquinhos Gente, eu vou botando aos pouquinhos o ativador Porque só falta dar errado Jesus Não adianta tacar a estrela que não aparece Ai, então desiste das estrelas Depois eu vou mexer com a mão Quando ele tiver mais ou menos no corpo Eu não tenho sorte em mexer slime com a mão Ele escurrou tudo na minha mão Eu nunca mais quero sair Eu acho que tem pouco Gente, agora eu vou Tacar aqui o ativador, né? Vou tacar agora Voltei Galera, eu fui ali rapidinho no meu quarto Vou pegar a água boricada e bicarbonato Porque eu acho que tá com um pouquinho Tá com pouco bicarbonato Você botou muita água boricada Não dá aqui Um pouco bicarbonato Põe bicarbonato Enquanto isso eu vou adicionando Algumas gotinhas da água boricada Olha como o meu tá Agora ele tá um verde muito cocô Vou jogar tudo isso Tá Mistura agora Ó, agora sim Ai, queria pegar um vermelho Eu não queria essa cor aqui Ah, tava demorando na sujar Não, olha isso, gente Eu tô toda suja Eu acho que eu vou precisar colocar um pouco de cola normal Porque eu acho que só essa cola não dá Mas vamos tentar Galera, bom Essa cola é cola colorida Eu não sei se vai pegar o ponto Porque a gente tá jogando, né? E não tá dando em nada Pô, não basta ficar feio Ainda tem que ficar ruim Mas eu tô jogando Bem de pouquinho em pouquinho Cara, o meu tá uma cor muito feia Deixa eu ver como tá Não tá pegando de jeito nenhum Gente, eu vou mexer com a mão E o meu não pega o ponto de slime Vou deixar na mesa também E vou adicionar Algumas gotas de água boricada E mexer Por que o meu não pega o ponto de slime? Não tá muito afim hoje não, Camilho Ele não tá muito contente Essas cores aí Eu já estava com um mau humor Agora sim Cadê? Enfia a mão Ah Gente, ó O meu, ele tá tipo Esse é o meu slime É... A propaganda dele é lama Entendeu? Tá tipo uma cor muito lama E eu não tive sorte Quando eu acho que vai pegar Eu acho que vai pegar Porque eu tava meio estragada Ai, noxa Mas tô ficando agoniada com esse barulho Qual? Dá Na tigela? É Vamos na fé Vira o potinho pra mim Ai, tu vira Não, vira o potinho Eu tô só com uma mão Agora vai Na fé do Senhor Jesus Cristo Ó, o meu slime Ele tá desgrudando Eu só tô com uma mão Por quê? Nossa, isso dói Ah, querido Eu conheço muito bem Tô indo Olha aqui E o prêmio de slime Mais feio do mundo Vai para mim Ela mesma já se põe Como o prêmio mais feio de slime Meu Deus Água brincada com mim Ah, meu Deus Ó, gente Tá desgrudando Mas não tá Como assim? Ó, gente O meu tá pegando ponto Ele pode ser uma cor feia Mas o ponto tá pegando Olha Ó, gente Cadê? Ó E tá esticando super Meu Deus Botei um slime lama elástico Novo slime, gente Comprem já Eu tô com medo de botar na mão Tem que pô, Camila Você não vai ficar mexendo ali assim Agora vamos Gente, o meu ficou slime Agora eu vou pegar o meu na mão E ele tá fluffy Vou colocar as coisas pra cá Agora vamos ver se dá pra botar isso na mão Mãe, botei meus slime na mesa Olha, mãe O meu tá tipo chocolate Só dá um marrom café É Claro, o da Camila ficou muito bonito Lindo Não, não é sério Por que que ele tá no Nutella? Ó Tá vindo dentro Só que tá espetando É por causa das suas estrelas Tá parecendo calda de chocolate Eu crente que elas iam me iluminar Calda de chocolate Fez um slime de Nutella E eu fiz um slime lã E eu fiz um slime de cola na mão Nunca mais faz Agora deixa eu pegar o resto Caramba, tá espetando demais, Camila Tá bom, eu tô sentindo Segura Gente, não tem sorte Mãe, sabe o que que o meu é? O da Camila é calda de chocolate O meu é sorvete de chocolate Porque o sorvete de chocolate Não tem essa cor? Sei lá Tem Só sei que o meu tá grudando O meu, gente Com uma textura perfeita Ele tá muito bom Enquanto a Camila se mata Ó, expectativa Realidade Caindo tudo na mesa Grudou na minha perna Eu sou um desastre do slime Pelo menos tá esticando E grudando Olha aqui, gente Tá grudando muito Eu sou a monstra do Da Nutella A monstra da Nutella Gente, olha isso E tá muito espetando Ai, não gostei disso não Mas a cor tá bonitinha Não quero não brincar não Gente, esse é o meu slime Ó Ele tá muito fluffy E ele tá esticando, ó E ele Não gosta de grudar E ó Ele não gruda nas mãos E o nome dele é sorvete de chocolate Porque ele tem uma corzinha assim Marrom Que parece sorvete de chocolate Na verdade parece lama Só que Pra ficar bonito a gente põe sorvete de chocolate E ele tá muito fluffy E o seu, Camille E o meu slime, ele gruda na mão Ele estica, né Agora vamos ver se ele é Bom, pelo menos ele é Fluffy Fluffy Eu acho que a minha cor tá mais bonita que a sua Não, a cor da Camille tá bem mais bonita que a minha Da Camille parece um Nutella E o meu é um Nutella Mas ele tá grudando na mão? Tá Mais ou menos Cadê? Ó Mais ou menos Não tá mais, parou Ó Parou, não gruda mais Ó, mas gente Da Camille tá espetando Se vocês pegarem o meu Ele não espeta nada As estrelinhas não aparecem não Não Só espeta aqui Só se fizer assim, ó Mas quase não aparece também É Ela só serve pra espetar Eu fiz um slime com estrelinha Eu me arrependi Ó Ó, gente Quase que eu fiz uma boa Galera, põe aqui, ó Hashtag Slime da Duda Ou se você preferiu Da Camille Hashtag Slime da Camille Eu gostei muito dos slimes Ui, tô espetando isso Além, a cor não ficou boa Mas a textura dos dois ficou boa Viu, você não quis o verde de cocô O verde de cocô ficou bonitão Tá parecendo Nutella Ai, meu Deus Tá me dando muita guria na mão Mas o meu, ó Ele tá esticando Tem slime no seu cabelo Mentira Tem aqui na franja, ó Saiu? Que isso Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Ah, não esqueça de Dar o like Se inscrever no canal Ativar o sino da notificação E me seguir nas redes sociais Que ficam no vídeo E o vídeo na caixa de descrição Um super beijo para todos vocês Que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau